Me seguidou da cidade para o mato com o menino do mato tava passando aqui, vejam o que eu encontrei, uma preguiça novinha faz pouco tempo que ela deve ter se separado da mãe vejam como ela é pequena em comparação a outras que eu já gravei e aqui ó, ela vai tá subindo aqui aí talvez quando ela chegar no topo ela vai ver que não vai ter pão de ir vai descer e vai pra imbaúba porque é a ponta que ela se alimenta e também pessoal, uma coisa que é triste ó o fio de azul tensão se ela subir aí e bater no fio ela morre né, queimada parece ser uma fêmea pessoal e vejam como ela tá limpinha em comparação às outras que eu já gravei que tem até lodo de tanto tempo que fica parada então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe o like e se inscreva no canal, pra você não é nada mas pra mim me ajuda muito, tá certo? Tchau! 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 Tchau!